Música Em meados dos anos 80, a cena dos fliperamas estava começando a se desenvolver. Passando rapidamente por títulos relativamente simples como Space Invaders, Defender e Pac-Man. À medida que a tecnologia melhorava, os jogos começavam a desenvolver um aspecto mais cinematográfico. Obviamente tomando a influência dos filmes de ação da época. Evidenciando em jogos como Operation Wolf e Afterburn. Em 1985, a Capcom lançou Comando, nada a ver com o filme do Schwarzenegger, de mesmo nome. No jogo você empunhava uma arma que fazia o jogador subir na tela, se esquivando de tiros e ataques e atirando em qualquer coisa que se movesse. Foi um grande sucesso gerando muitos clones e influenciando muitos jogos de run and gun que viriam anos depois. Então, por que estou falando sobre Comando? Bem, Merckx é a sequência desse título clássico dos arcades. Comando é chamado de Lobo do Campo de Batalha no Japão. E Merckx é o Lobo do Campo de Batalha 2, segue as façãs de três mercenários que recebe a tarefa de resgatar o ex-presidente, fazendo não muito mais do que explodir tudo à sua vista. A jogabilidade simples e descomplicada, mas divertida, era a típica de jogos de arcade da época. Este título, em particular, permitia a três jogadores se enfrentando em ondas de soldados, tanques, helicópteros, aviões junto. Foi ainda muito divertido. Merckx foi portado para muitos sistemas domésticos, depois de seu lançamento inicial nos fliperamas em 1990. E hoje vamos analisar o porte para o Mega Drive, lançado em 1991 pela Sega. Apesar do jogo original ter sido produzido pela Capcom, foi a própria Sega quem cuidou da programação e das tarefas de publicação dessa versão, que apareciam em seus sistemas domésticos. Isso era bastante comum na época, com a Sega também trazendo Strider, Forgotten World, Ghost in Ghost para o Mega Drive e Master System. A versão do Mega Drive de Merckx é, de longe, a melhor versão do jogo, mantendo uma aparência fiel ao do título de arcade, enquanto não sacrifica qualquer conteúdo. O enredo é o mesmo do arcade. Você é um mercenário encarregado de resgatar o ex-presidente, que ele foi feito refém por um grupo de revolucionários na região africana. Na prática, isso significa sete níveis de ação de tiro vertical, indo contra soldados, tanques, barcos, aviões, tudo que os rebeldes poderiam atirar em você em vários terrenos, como florestas, pântanos, selvas, cidades e porto. Ocasionalmente, o seu personagem pode dirigir veículos por um tempo limitado, e há uma boa seleção de armas para usar contra seus inimigos implacáveis. Graficamente, o jogo é excelente, parecendo quase idêntico à máquina de arcade, e que foi baseado. Os personagens são robustos e bem animados. O mundo do jogo é brilhante e colorido. Há uma boa variedade de locais distintos para abrir caminho. Pode haver um pouco de lentidão se a tela ficar cheia de inimigos, mas não é o suficiente para atrapalhar a jogabilidade, e esses momentos são raros. Este porte tem praticamente uma trilha sonora idêntica à versão original do fliperama, com o icônico som de guitarra de sintetizador do Mega Drive sendo bem utilizada. As melodias memoráveis se encaixam perfeitamente na ação, e os efeitos sonoros e gritos de morte são vigorosos, e acionam um peso satisfatório aos procedimentos. Em termos de jogabilidade, Merckx é bastante simples. Você, gradualmente, guia seu soldado pela tela, atirando nos inimigos e evitando uma enxurrada de projéteis que se aproximam de você. Às vezes, o cenário precisa ser desconstruído para progredir, e no final de cada estágio, relativamente curto, ocorre um encontro com o chefe. Espalhados pelo campo de batalha estão power-ups para se tornar suas armas mais fortes, juntando com itens de saúde e bombas. Mega Crusher é um super ataque que limpa a tela. Infelizmente, esse porte do Mega Drive perdeu o aspecto multiplayer da versão de arcade, mas a SEGA compensou essa omissão infeliz com um conteúdo extra excelente. O que é interessante sobre essa versão em particular do Merckx para o Mega Drive é a inclusão de um modo original. À primeira vista, isso parece ser uma versão aprimorada do jogo de arcade, mas na verdade revela-se praticamente um jogo totalmente novo. Em vez de ter vidas e selecionar armas como no modo arcade, aqui seu soldado tem apenas uma arma e uma única vida, e você coleciona medalhas. Ao chegar ao estágio 2, você encontra uma tenda que funciona como uma loja, permitindo que você gaste todas as medalhas coletadas no upgrade de suas armas, aumentando o máximo de saúde, aumentando sua velocidade e assim por diante. Algumas dessas tendas também apresentam mercenários, cada um com suas próprias armas e estatísticas. Ao encontrá-los, eles se juntam ao seu grupo. Conforme você avança mais e mais, os soldados se juntam a você e sua missão, e você pode alternar instantaneamente entre eles no menu de pausa. Isso, efetivamente, torna a experiência muito divertida e diversificada, podendo escolher quando e como contribuir às atualizações e melhoria entre seu grupo de soldados, se tornando uma estratégia essencial para sua sobrevivência durante as fases. Os inimigos são visivelmente mais numerosos e agressivos neste modo. E esta parte do jogo é muito mais desafiadora do que a campanha padrão do modo arcade. Resumindo, o Porsche de Mega Drive de Max é um excelente jogo que, apesar de perder seu modo multiplayer, ganhou praticamente o dobro de conteúdo da versão de arcade no que diz respeito ao jogo de Run and Gun. É tão divertido de jogar agora quanto era em 1991. Eu recomendo que você vai dar uma boa olhada no jogo e dê uma jogada. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrito no canal, galera. Bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. E, galera, faltam apenas 17 inscritos para o 100 que possamos começar as lives lá no canal de lives. Quem não estiver inscrito, se inscreva lá. Vou deixar o link no comentário fixado. Valeu, falou. Até a próxima. Fique com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau.